Shalom! Bem-vindos, muito obrigada por terem vindo, terem pego umas horinhas aí do feriado de vocês para estarem aqui conosco hoje. Hoje nós vamos ter uma palestra, uma conversa para falar um pouquinho mais sobre a Arca da Aliança. O que ela é? Por que ela é tão importante? Por que todo mundo, inclusive o Indiana Jones, quer encontrar ela? Então vamos voltar um pouco na história para tentar entender e tentar descobrir juntos onde ela está. Então se vocês estão preparados... Vamos começar! Não, não, não. Assim eu não começo. Então se vocês estão preparados... Vamos começar! Agora sim. Então vamos começar. Vamos começar mais de 3.300 anos atrás para entender como a Arca da Aliança surgiu, o que é a Arca da Aliança. Ela tem diferentes nomes na Bíblia. A Arca do Testemunho, a Arca de Deus, a Arca da Aliança. Mas a gente está falando todo o tempo do mesmo objeto. A história dele começa aqui, no topo do Monte Sinai. Quem está aqui no topo do Monte Sinai, Moshe em hebraico, Moisés em português. Ele sobe ao Monte Sinai, lá ele vai receber as tábuas da lei. E também Deus vai dar instruções muito claras a ele o que tem que ser feito. Entre as instruções, a Arca que as tábuas têm que ser guardadas. São instruções exatas. Da Arca do Tabernáculo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, Joel? Entre as instruções estão ali os materiais de construção. Estão vendo essa árvore aqui? Formosa, só que não. Então essa arvorezinha aqui, coitadinha. Essa árvore é uma árvore de acássia, lá de Israel. Deus manda fazer o templo e todos os seus utensílios, e o tabernáculo e todos os seus utensílios, com os melhores materiais, cobre, ouro e madeira de acássia. Então é justamente interessante que é usado o melhor da época, mas em vez de usar, por exemplo, cédrio do Líbano, que é uma grande árvore imponente, se escolhe justamente a acássia. E muita gente acredita que isso aqui também é uma lição de Deus. Que fazer uma arca linda com os melhores materiais da época é fácil. Mas aqui é um desafio de fazer, mesmo com essa madeira tão, tão simples, fazer todo o tabernáculo e também ensinar ao povo que mesmo de coisas que parecem tão simples, a gente pode fazer coisas gloriosas como a Arca da Aliança. E aqui a gente está vendo como ela era. Mais ou menos como ela era, para ser bem sincera. Por quê? Nós não temos certeza exata como ela se parecia. Então vocês vão ver que entre um desenho e outro tem algumas diferenças. Isso porque praticamente ninguém na história da humanidade viu a Arca, a gente vai tocar sobre isso depois, mas ela se parecia mais ou menos assim. O tamanho, qual o tamanho da Arca? Assim, 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 o tamanho desse palco, meio palco. Qual o tamanho dela? 1,10 por 70. Oi? 1,10 por 70. Muito bem. A Bíblia nos conta exatamente as medidas. A largura é de 1,5 côvudo. E aqui o comprimento, 2 côvudos e meio. 1 côvudo é da ponta do dedo até o cotovelo. Então, imaginem 2,5 desses. Dá mais ou menos 1,10 por 1,30, depende para quem tu pergunta, depende do tamanho do braço. e a largura, como a gente já falava, dá mais ou menos 70, 79 centímetros. Um objeto tão importante que o mundo todo fala é uma coisa que não é tão grande fisicamente falando. Espiritualmente, sim. Fisicamente, não. Dentro dela, o que que tinha? As tábuas da lei. O que mais? O cajado de arão e o maná. As três coisas que tinham. Então, a gente tem aqui as tábuas da lei, que justamente foram recebidas por Moisés nessa mesma época, um pouquinho antes. O cajado de arão que floresceu e também um pote de maná. São coisas super importantes, mas o mais importante não é o que estava dentro da arca, e sim o que estava em cima dela, entre os querubins. Então, vocês podem ver que aqui em cima da arca tem dois querubins. A gente imagina que os querubins eram assim, gente. A gente realmente não sabe. Imaginem como os anjos se parecem. É uma teoria. Então, mais ou menos assim eles se pareciam. E entre os querubins é o local da presença divina. Toda essa tampa se chama o propiciatório em português. E está escrito o seguinte na Bíblia. A Bíblia fala que de cima da arca da aliança, entre os querubins, é de onde Deus falava com o povo de Israel. E essa é a verdadeira importância da arca. Era um meio de comunicação de Deus com o povo. Era literalmente uma conexão física nesse mundo que conectava a Deus, ao povo de Israel. E aqui nós estamos vendo o tabernáculo. Tudo isso aqui foi construído, na realidade, por causa da arca. A arca ficava aqui, onde está a coluna de fumaça. Eu sempre tento ir para os dois lados para todo mundo conseguir ver. Então, aqui, onde está a coluna de fumaça, ficava a arca. E todo em volta, na realidade, são os serviços ligados à arca da aliança. E o que é o tabernáculo? O tabernáculo, na realidade, é um templo móvel. Por quê? O povo sai da escravidão do Egito. Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe as instruções. Faz as tábuas, a arca, o tabernáculo. E agora o povo vai passar 40 anos vagando no deserto. Não tinha GPS naquela época. Por que Israel e o Egito fazem fronteira, gente? Seriam semanas de caminhada e não 40 anos. Obviamente, tem um motivo a mais desses 40 anos. Mas eles vão passar 40 anos vagando no deserto. E quando eles vagam, o templo tem que ir com eles. Então, eles vão, desmontam o templo, levam até o próximo acampamento de Israel, remontam e assim vai ser por 40 anos. Agora, a arca tem que ser levada junto. Mas você não simplesmente pega todo o edifício e levanta, você tem que desmontar o edifício. E a arca que ficava aqui dentro, como é que você vai desmontar ela? Então, não desmonta. Ela tem que ir inteira, mas ela não pode ir exposta. Ninguém podia ver a arca da aliança também. Esse é um dos nossos desafios. Como a gente vai fazer uma representação de uma coisa que a gente não conhece, ou que a gente não viu, e que a última pessoa que viu morreu aproximadamente 2.600 anos atrás. E a gente não tem relatos quase escritos sobre como a arca se parecia, porque ninguém podia ver. Quando eles desmontavam o tabernáculo, eles colocavam a parójeta, esse pano, esse véu colorido por cima da arca, colocavam também o véu azul, colocavam coros, quer dizer, tinham três camadas que separavam o mundo exterior da arca para que ninguém visse ela sem querer. E por isso vocês podem ver como a arca era transportada. Alguém sabe que passagem bíblica é essa? Ganha um ponto, quem souber. Muito bem, Josué cruzando o rio Jordão. Quer dizer, Moisés abre o mar vermelho, certo, com seu cajado, mas agora Moisés já morreu nessa época da história. Moisés morreu um pouquinho antes disso, e agora Josué vai tomar a liderança do povo de Israel e vai ter que entrar à terra prometida. Mas entre a terra prometida e o deserto tem um rio, é o rio Jordão. Não é tão impressionante como abrir o mar, mas ainda assim, pessoal, eles literalmente pararam o rio. Os sacerdotes, eles estão aqui carregando a arca, eles põem o seu pé no rio, o rio para, todo o povo vai cruzar, sob a liderança de Josué, todo o povo vai cruzar para o outro lado, e depois todo mundo cruza, aí eles saem do rio, e o rio volta a correr. Eles vão levar a arca em alguns poucos momentos, quer dizer, normalmente a arca é só transportada de um local para o outro, do tabernáculo, de um acampamento para o outro, aqui vai ter algumas exceções. Aqui, literalmente, a arca é usada para abrir o rio Jordão, e logo depois disso, o povo vai a Jericó. Jericó, Jericó, conhece a música? Então, eles vão a Jericó, e eles vão dar sete voltas na muralha com a arca, tocar as trombetas, e a muralha vai desmoronar. Então, nesse caso, a arca vai ser usada literalmente durante a guerra, mas vai ser exceção. A maior parte do tempo, a arca está ali, bonitinha, guardada dentro do tabernáculo. E o tabernáculo vai passar 40 anos vagando, e quando finalmente o povo vem e se assenta, estão vendo aqui? As doze tribos de Israel se assentam na Terra Prometida, cada um pega o seu pedaço. Aonde vai ficar a arca nesse tempo, então? Siló, quem falou? Ganhou um ponto, muito bem. Então, eles vão estacionar a arca e o tabernáculo aqui na cidade de Siló, dentro da tribo de Efraim. Então, aqui, eles vão estacionar a arca, ela vai ficar aqui durante alguns séculos. E vai ser um período lindo da história. Siló vai funcionar, na prática, como a primeira capital do povo de Israel, bem antes de Jerusalém se transformar na capital. Aqui, a gente está falando de Siló. As doze tribos subiam três vezes ao ano a Siló para celebrar as festas bíblicas. Lá, eles faziam sacrifícios, eles comiam sacrifícios lá. Era realmente uma zona muito bonita e de festas. E, a propósito, se escavou Siló e o quê? Que se encontrou? Se encontrou o local do tabernáculo. Quer dizer, lá ficava o tabernáculo com a arca. E a gente encontrou o local. A gente encontrou o exato local onde ficava o tabernáculo. A gente encontrou o local exato onde ficava a arca. E a gente até encontrou os pratos de comida que as pessoas comiam, os sacrifícios. Quando a gente fala da história bíblica, pessoal, a gente não está falando só do que está na Bíblia. A gente está falando de história. Tudo isso aqui que a gente está falando, pessoal, tem comprevações arqueológicas. A gente tem comprevação arqueológica que Siló era a capital. É super legal ir a Siló. Eu fiz vídeo lá. Quem não assistiu pode assistir depois. Mas uma das coisas legais de ir para Siló é quando tu chega lá, tu vê o local que ficava o tabernáculo. E onde tu caminha, gente, tem uma quantidade absurda de cerâmica no chão. Literalmente, tu vai caminhando e tu vai vendo os pedaços de cerâmica no chão. E aí tu está caminhando e tu realmente sente que tu está caminhando na história bíblica. Porque a Bíblia nos conta que eles iam lá e faziam sacrifícios. Certo? No tabernáculo se faziam sacrifícios. Animais, não humanos. Certo? Então eles faziam lá sacrifícios animais e depois eles comiam. Então eles tinham literalmente pratinhos de cerâmica que eles comiam os sacrifícios. E depois o que tu faz com o teu prato? Quebra. Por quê? Tu não vai deixar simplesmente o teu prato lá jogado, as traças, e tu não pode levar o teu prato de volta para casa. Porque esse prato comeu algo santo. Um sacrifício do templo de Jerusalém. O sacrifício do tabernáculo, nesse caso. O sacrifício do tabernáculo. E tu não pode usar ele para coisas mundanas. Então tu não pode jogar ele fora. Tu não pode levar ele para casa. Então o pessoal quebrava para que ninguém mais pudesse usar. Então literalmente todos os anos milhares de pessoas iam lá e quebravam pratos no chão. E tu caminha lá até os dias de hoje. O que que tu encontra? Milhares de pedaços de pratos. Então é impressionante que a arqueologia realmente nos ajuda a comprovar tudo isso que a gente está falando. Mas os bons tempos terminaram. Acabou. Por quê? Por causa dos filisteus. Se vocês olharem aqui, está o território das doze tribos. Mas tem aqui um povo vizinho chamado os filisteus. Os filisteus eram um dos grandes inimigos do povo de Israel. E os filisteus lutavam contra o povo de Israel e, signamente, também venciam. Então os filisteus começam a vencer e vencer e vencer batalhas. E eles chegam aqui na região de Siló e eles vão vencer a batalha de Eben Ezer. Vai ser, pessoal, uma desgraça quando eles vencer essa batalha. Os filhos do sumo sacerdote do tabernáculo, os dois filhos dele, vão morrer. Quando o sumo sacerdote ouve que os filhos dele foram mortos, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e também morre. A nora dele, ouvindo que o marido tinha morrido em batalha, entra em trabalho de parto e morre no parto. E, ainda para completar, eles vão, queimam o tabernáculo e roubam a arca da aliança. Então, a gente concorda que é um dia que não foi tão feliz para o povo de Israel, certo? Quer dizer, vai ser uma desgraça para o povo de Israel em um só dia. E o pior de tudo isso vai ser a arca da aliança que vai ser roubada e levada ao território dos filisteus. A primeira cidade que se chega é essa aqui, a cidade de Ashdod. E o pessoal de Ashdod, feliz, vencemos o povo de Israel, roubamos o que mais importante eles têm, essa tal de arca. Eles não entendiam muito bem o que era, mas eles entendiam que era um objeto sagrado. E por isso eles decidiram colocar onde? Dentro do templo deles. Eles diziam, ó, um templo sagrado para nós, mas uma coisa sagrada põe aí junto. E colocaram a arca da aliança do lado da estátua de Dagon. E eles põem lá, vão embora e de madrugadinha quando eles chegam, o que acontece? Eles chegam e veem a estátua de Dagon caída. Eles dizem, ó, alguma coisa estranha. Põe aí a passagem para a gente, por favor. Vamos ler juntos. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Ashdod. E os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. É o que a gente falou até agora. Quando os moradores de Ashdod levantaram-se de madrugada no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles chegam lá. Dagon caído. Eles entenderam o recado? Não. Eles vão lá, levantam a estátua de Dagon e seguem a vida deles. Na madrugada seguinte, quando eles voltam, o que eles encontram? Dagon caído, dessa vez decapitado e sem as mãos. O recado é um pouco mais forte. Eles entenderam o recado? Não. Lembra as dez pragas do Egito? Que vão aumentando cada vez mais, começa com o rio de sangue e termina com a morte dos filhos deles? Aqui vai ser alguma coisa parecida. Dagon caiu, não entenderam o recado. Dagon caiu, foi decapitado, não entenderam o recado. E a próxima parte, então, aí Deus pega um pouco mais pesado com eles. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Ashdod e os assolou e os feriu com hemorróidas. Em Ashdod e nos seus termos. Literalmente, Deus manda uma praga de hemorróidas para a cidade, para ver se eles entendiam o recado. Vocês já tinham ouvido falar que tem praga de hemorróidas na Bíblia? Não. Pois é. Isso aqui é uma briga minha, pessoal, com a galera que traduz as Bíblias para o português. E não só para o português, para vários idiomas. Na Bíblia em hebraico original está escrito, que significa hemorróidas. Não tem duplo sentido, gente. Deus não estava feliz com a galera de Ashdod e mandou praga de hemorróidas. O pessoal, quando vai traduzir a Bíblia para o português, eles acham um pouco feio falar de hemorróidas. Aqui eu não tenho vergonha nenhuma. Estou aqui com 250 pessoas e a gente está falando de hemorróidas. Sem problema. Mas eles acham um pouco feio falar de hemorróidas. Então, se a gente pega nossas Bíblias hoje em dia em português, depois, dever de casa para quem quiser. 1 Samuel 5, versículo 6, é o específico que fala das hemorróidas. Vai estar escrito, mandou uma praga de... Úlceras, tumores, feridas, cânceres. Eles colocam um monte de coisa. Às vezes também aparecem hemorróidas. Não vou mentir. Mas, em geral, eles colocam outra coisa porque é um pouco feio de falar. Mas eu não acho que é a minha decisão nem a decisão de ninguém nessa geração tomar a decisão de o que tem que estar e o que não tem que estar na Bíblia. Está escrito Tchorim, está escrito hemorróidas. E sobre as hemorróidas a gente vai falar agora. Depois das hemorróidas, o pessoal entendeu o recado? Sim. Depois das hemorróidas, sim. Aí eles dizem, não, 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 não. A gente não quer mais essa arca aqui. A gente quer mandar essa arca para outro lugar. E aí o pessoal de Gat, que é outra cidade filistéia, disso a gente pega. A gente pega a arca. E a arca é levada até a cidade de Gat, que é a mesma cidade que Golias é originário. E vão até a cidade de Gat e Deus continua não muito feliz com o que está acontecendo. E a cidade de Gat agora vai ter praga de hemorróidas e ratos. Vai aumentando o nível, gente. Agora imagina fugir dos ratos com as hemorróidas. Bem legal. Então, a próxima cidade tem hemorróidas e ratos. E aí o pessoal diz, não, 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 não. A gente não quer mais isso. E eles mandam para a próxima cidade filistéia, que também se voluntariza a receber, que é a cidade de Ekron. A cidade de Ekron recebe e tem praga de hemorróidas, ratos e pânicos. Está escrito que a cidade literalmente tem ataques de pânicos. E aí a galera também entendeu o recado e disse, ok, pessoal, entendemos. Não demorou dez pragas, demorou algumas menos dessa vez. Mas eles entenderam o recado e disseram, a gente não tem nada a ver com essa arca. Essa arca tem que voltar para os donos. E os donos são o povo de Israel. Mas eles não moram simplesmente chegar para os seus grandes inimigos e dizer, olha, desculpa, erro nosso, toma aí de volta. Não é assim que funciona. Eles também estão com medo da arca. Com razão. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar a arca, colocar em cima de uma carroça de bois e mandar para a cidade mais próxima, judaica, grande, que era a cidade de Beit Shemesh. Outra vez, a gente achou restos arqueológicos, nós sabemos onde é Beit Shemesh. Eles enviaram para a cidade de Beit Shemesh. Eu imagino que para quem estava na cidade de Beit Shemesh naquele dia, deve ter sido uma visão incrível. Imagina tu olhar para o campo e tu ver uma carroça com a arca da aliança voltando. Então, todo o povo ficou muito, muito feliz. São sete meses que a arca fica em território filisteu. Imagina. O sumo sacerdote morreu, seus filhos, sua nora, tabernáculo destruído, a arca roubada. Quer dizer, a moral estava bem, bem baixa no povo de Israel e, de repente, eles recebem de volta a arca. E eles entendem que a mão de Deus estava ali nessa questão. E aí, o pessoal de Beit Shemesh, quando recebe a arca, o que eles vão fazer? Eles vão respeitar a arca? Não, eles não aprendem. E o Senhor feriu os homens de Beit Shemesh, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens, então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Deus não vai ferir só os filisteus que vão desrespeitar a arca da aliança. Todo mundo que desrespeita a arca da aliança vai ser punido, independente de quem é sua origem. E aqui a gente está vendo o pessoal de Beit Shemesh, que são do povo de Israel, são parte da tribo de Judá. Não aprenderam. E também Deus vai matar parte da população de Beit Shemesh. E a população de Beit Shemesh diz, ok, galera, entendemos os recados. A arca tem que seguir para um lugar melhor e aí eles passam a arca de Beit Shemesh a Kriat Yarim. E outra vez a gente tem provas de culto judaico em Kriat Yarim. A gente tem provas que a arca da aliança passou em Kriat Yarim. E depois de lá, o rei Davi vai pegar a arca da aliança de Kriat Yarim, alguns séculos depois, e levar ela finalmente a Jerusalém. A arca rodou bastante, mas ela chegou no seu objetivo final, que é Jerusalém. E em Jerusalém, pessoal, a arca vai ter os seus tempos áureos. Se nos primeiros séculos o templo de Jerusalém era um templo móvel, que a gente chama de tabernáculo, quando a arca chega em Jerusalém, depois vai ser construído um templo fixo, o templo de Salomão, que vai guardar a arca da aliança. Quem podia ver a arca da aliança? Qualquer pessoa podia chegar e dizer, oi, gente, quero ver a arca? Não. Imaginem, mesmo quando ela era transportada, ela tinha um monte de camadas, um monte de capas, ninguém podia tocar na arca, ninguém podia olhar para ela. Só podia olhar para a arca da aliança, chegar até ela, uma pessoa por ano. Somente o Kohenagador, o sumo sacerdote, e só um dia por ano, o Yom Kippur, o dia do perdão. Então, a gente está vendo aqui um esquema de como era o templo de Salomão. Esse aqui, só do templo de Salomão, o templo segundo é diferente. Aqui está nosso amiguinho, o sumo sacerdote. Ele vai subir as escadas e aqui ele vai chegar até a arca. Então, aqui, olha, o sumo sacerdote vai subir as escadas e vai chegar até a arca da aliança. A tradição judaica, não só a tradição judaica, a tradição bíblica fala que aquele era um local e um momento muito importante. Muito importante mesmo. A tradição judaica fala que se você entrasse lá dentro e não tivesse 100% de corpo e alma limpa, o que acontecia? Morria na hora. Então, imaginem a atenção do sumo sacerdote entrando lá dentro e torcendo que nada fosse acontecer. Tem que confiar em Deus. Mas ele entrava lá dentro agora, pessoal, piadas da parte, ele entrava lá dentro. E a gente tem registros judaicos de que houveram sumos sacerdotes que entraram lá dentro e faleceram. Agora a gente tem um pequeno problema. Se o sumo sacerdote entra e falece, quem é que vai entrar para tirar ele? Se ninguém pode entrar? É, amarrou a porta no pé dele. Exatamente. Ele tinha duas coisas. Primeiro, na ponta das roupas ele tinha sino. Enquanto ele estava orando, estava aquele... Se muito tempo ninguém ouvisse a roupa dele se mexendo, era um mau sinal. E se eles realmente entrassem que ele faleceu, eles podiam puxar pela corda que estava amarrada no pé dele. E assim ele era tirado. Ninguém pode entrar para tirar ele. Ele tem que ser puxado realmente pelo pé. E a gente tem registros judaicos de que isso realmente aconteceu. Então, a gente fala tantas coisas boas da arca. Ela guardava alguns objetos mais importantes da história da humanidade. As tábuas, o maná, a vara de arão. Ali é de onde Deus falava com o povo. A gente está falando tantas coisas positivas, mas a gente tem que lembrar que quem não respeita a arca falece. Ou tem hemorroidas. Um dos dois. Então, acontece, gente. E estava tudo muito bem em Jerusalém. A arca e o templo de Jerusalém, por séculos e séculos, vão ser o coração e o centro do povo de Israel. Três vezes por ano, os judeus subiam lá para fazer sacrifícios. O sacrifício da Páscoa, inclusive, o sumo sacerdote pegava parte do sangue do animal e levava e colocava o sangue do animal sobre a arca. Então, quando a gente vê a arca toda douradinha, brilhando, pessoal, Imaginem ela com sangue por cima. Estava tudo muito bem por vários séculos até a destruição do templo de Jerusalém. Vamos falar algumas coisas aqui agora. A destruição vai ser feita... Primeiro, ignorem que está escrito depois de Cristo, antes de Cristo. A destruição vai ser feita no ano de 586 antes de Cristo, depois de séculos. O primeiro templo vai ser construído por volta do ano de 980 antes de Cristo e vai ser destruído por volta do ano de 586. A gente está falando de 400 anos de culto em Jerusalém com a presença da Arca da Aliança. Mas, infelizmente, os sacerdotes... Mas, infelizmente, os babilônios vão vir e destruir Jerusalém. Liderados por... Nabucodonosor. Muito bem. Ponto para quem respondeu. Então, Nabucodonosor com os babilônios vão vir e vão destruir todo o reino de Judá, que é o reino do sul. Então, eles vão destruir todo o reino de Judá, destruir Jerusalém e vão pegar e saquear o templo de Jerusalém. Claro, imaginem, eles entram no templo de Jerusalém e eles olham... Coisas de prata, coisas de ouro, coisas de bronze, o peitoral do sumo sacerdote com pedras preciosas. Ele vê tanta coisa ali valiosa e diz, ó... A gente vai levar para nós. Também pelo valor do ouro e dos materiais preciosos, mas também por uma questão de orgulho. Eu sou dono dos teus objetos sagrados. É uma questão também de orgulho de ir e dizer, olha... O meu Deus é mais forte que o teu. É uma questão de humilhação. O Deus do Babilônio... Os deuses babilônicos são mais fortes que o Deus de Israel. Eu não vou ler tudo isso para vocês, não se preocupem. Mas, outra vez, para quem quiser fazer dever de casa depois, 2 Reis 25, versículo 13 a 17. A Bíblia nos conta sobre essa destruição e conta do saque dos babilônios. De tudo que eles levam embora. Então, tem aqui detalhado, eles levaram as pazes, os apagadores, os braseiros e as bacias. Tem uma lista enorme de coisas que eles vão levar embora. Mas, curiosamente, falta uma coisa nessa lista. A Arca da Aliança. Ela não está citada em nenhum momento que ela foi levada para a Babilônia, porque o primeiro pensamento é... Cadê a Arca? Na Babilônia, hoje em dia, o Iraque. Faz todo o sentido do mundo. Se eles levaram tudo, eles têm que ter levado também a Arca. Mas, aqui na lista, não está. Eles entram em detalhes sobre tudo que eles levaram e eles esquecem a Arca. Não faz muito sentido, porque se tu vai deixar para trás, ou se tu vai deixar fora da lista, uma pá, alguma coisa secundária, tudo bem. Mas, a Arca da Aliança faz sentido que tivesse na lista. Mas, ela não está. E, também, se eles decidissem levar a Arca da Aliança embora, como eles fariam isso? A gente tem relatos de quando a Arca foi levada de Criatriarim para Jerusalém, uma pessoa sem querer encostou na Arca, uma pessoa que não era permitida, encostou na Arca e ela morreu. Os filisteus levaram a Arca embora e tiveram pragas de hemorroídas. Todo mundo que... Bet-Semesh, o pessoal, olhou para dentro e também morreu. A gente tem uma série de registros de todo mundo que maltratou, entre aspas, a Arca, teve consequências. Só podia carregar a Arca uma família específica dos Coen, que era parte da tribo de Levítico. Tinha poucas pessoas que eram permitidas de carregar a Arca sem consequências. E, por isso, quando a gente vê aqui os Babilônios levando embora, primeiro, não tem registro deles levando embora e também não tem registro de nenhuma consequência. De mortes, pragas, nada que aconteceu depois disso. Então, muita gente acredita que, pelo jeito, a Arca não foi embora. E, também, mais um motivo por que a gente acredita que ela não foi embora é porque ela não voltou. Os Babilônios destroem o reino de Judá, saqueiam tudo, e o rei da Babilônia está muito orgulhoso de si, mas, pouco tempo depois, os Babilônios vão ser derrotados por outro império, que é o Império Persa. E Ciro, que era, então, o imperador da Persa, ele tinha uma ideia bem diferente de outras religiões. Enquanto os Babilônios queriam humilhar e saquear os templos de outras religiões, Ciro, ele é tolerante. Ele faz um edito, ele faz uma declaração que permite os povos voltarem às suas casas, às suas terras, e reconstruírem o seu templo. Outra vez isso foi achado. Não está em Israel, está no British Museum, no Museu da Inglaterra, em Londres. Se achou, literalmente, o rolo que Ciro declara que os povos podem voltar, entre os povos exilados estava o povo de Israel, então o povo pode voltar do exílio da Babilônia, de volta para Jerusalém, e está escrito que eles vão trazer de volta os seus utensílios. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. Nabucodonosor roubou de Jerusalém, levou, e Ciro deixou que o povo levasse de volta as coisas. Então eles levaram de volta as coisas para Jerusalém, mas não levaram a arca. Então a gente tem registro que a arca não foi, e a gente também tem registro que a arca não voltou. E agora a grande pergunta é, então onde está a arca da aliança? A maioria concorda que ela não foi para a Babilônia, mas a grande pergunta é, então, onde sim ela está? E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, a gente não tem certeza absoluta. Pelo contrário, a gente tem muitas e muitas dúvidas. Eu acho em relação a muita coisa, quem chega e diz, eu tenho 100% de certeza onde ela está, duvidem. Eu acho que, se não Deus não abre os céus e revela para a pessoa, eu acho que o resto são teorias, teorias históricas, arqueológicas, bíblicas, que são interessantes a serem estudadas, a discutidas, mas a gente não tem hoje em dia um consenso de onde a arca está ou não está. E o que a gente vai fazer agora são passar pelas principais teorias, pensar juntos, e quem sabe a gente ache ela no final. Então, a primeira teoria fala do Monte Neboa. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu coloquei eles aqui, algumas fontes, para quem quiser depois fazer dever de casa outra vez. O segundo livro de Macabeus, 2, 1. O que está escrito nesse livro? Nesse livro está escrito que Jeremias, Jeremias é o profeta que ouve, vai ser o profeta que vai profetizar, ele ouve de Deus, sobre a destruição do templo. Deus avisa ele, o templo vai ser destruído. Isso está na Bíblia. O que está no livro de Macabeus é o seguinte, que Deus avisa que o templo vai ser destruído e que ele deve pegar os utensílios do templo. Alguns poucos utensílios, entre eles a arca, e deve levar para esconder no monte onde Moisés viu a terra prometida. Que monte é esse? O monte Neboa. Jeremias recebe a instrução de Deus de pegar a arca e parte dos utensílios do templo e levar até o monte Neboa e esconder numa caverna. Ele não vai fazer isso sozinho, ele vai fazer isso com mais algumas pessoas. E a galera nunca aprende a lição, né? Aquelas pessoas decidem voltar para tentar ver de novo a caverna. Porque está escrito que tem que deixar lá, tapar e não tem que mexer mais, mas algumas pessoas decidem tentar voltar pelo caminho para reencontrar a arca e está escrito que eles não conseguem achar o caminho. Que Deus escondeu o caminho e por isso eles não conseguem achar. Então, uma teoria muito aceita é que a arca foi escondida no monte Neboa. E, biblicamente falando, faz sentido algumas coisas. Lá foi onde Moisés falece. E Deus fala que ninguém vai lá saber onde está o corpo de Moisés para não idolater o lugar. Então, Deus também, talvez, tenha escondido a arca lá para que a arca não seja ou destruída, ou profanada, ou idolatrada. Agora, tem algumas questões em relação a essa teoria. Primeiro, o que é o segundo livro de Macabeus? O segundo livro de Macabeus é um livro deuterocanônico. O que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer que esse livro está dentro da Bíblia católica, mas não está dentro da Bíblia hebraica nem da Bíblia protestante. Não é porque ele está dentro da Bíblia que ele deixa de ser importante, pessoal. No judaísmo, esse livro é considerado importante, mas não bíblico. Então, ele não está considerado no mesmo patamar, mas é importante. Então, a primeira coisa é um texto extra-bíblico. E a segunda coisa, quando o segundo livro de Macabeus foi escrito? Ele foi escrito por volta do ano de 160, 150 a.C. Quando é que a Arca desapareceu? No ano de 586 a.C. A gente está falando de 400 anos depois. Não é 2 mil anos depois, ou 2.600 anos depois, como a gente está falando hoje em dia, mas são 400 anos. Então, tem aí uma diferença de tempo. A segunda teoria é em Aksum, na Etiópia. Essa teoria é baseada num livro chamado Quebra Nagast. Está todo mundo aqui bagunçado. Mas o livro se chama Quebra Nagast. O livro Quebra Nagast é um livro sagrado somente para a igreja ortodoxa etíope. Não para o resto do mundo cristão nem judaico, só para eles. Mas a teoria desse livro é bem interessante. Hoje em dia é uma das teorias mais conhecidas em relação à localização da Arca. O que está escrito na Bíblia é o seguinte. A rainha de Sabá, a rainha de onde hoje em dia é a Etiópia, ela ouve falar da sabedoria e das riquezas do rei Salomão. E ela decide ir e ver com os próprios olhos. Ela vai, vai até Jerusalém, se encontra com o rei Salomão e fica maravilhada com o que ela vê. Até aqui termina a história bíblica. Mas o Quebra Nagast continua a história e conta que ela realmente gosta muito do rei Salomão, se vocês me entendem. E ela volta grávida. Ela volta grávida para a Etiópia e ela vai dar luz a um filho que se chama Menelique. Agora, Menelique, depois que ele cresce, ele decide reencontrar o pai. Uma história que a gente conhece até os dias de hoje, ele vai conhecer os pais biológicos. Ele diz, olha, eu sei que meu pai é o grande rei Salomão de Jerusalém. Eu vou lá reencontrar ele. Então, Menelique, na vida adulta, vai até Jerusalém, encontra com o pai dele, aquele reencontro emocionante. Ele se deu muito bem. E agora Menelique precisa voltar para o seu reino. E o rei Salomão vai dar um presente para ele. Vai dar de presente a ele uma réplica da Arca da Aliança. E o Quebra Nagast fala que Menelique, como filho rebelde, não quer levar embora a réplica. E ele vai e troca entre a original e a réplica. Ele leva a original à Etiópia e a réplica fica em Jerusalém. Então, a réplica, a que vai desaparecer depois, vai ser a réplica. E que ele levou a original para a Etiópia. E essa réplica original da Arca, eles acreditam que está guardada dentro dessa igreja, na cidade de Axum. Agora, a gente pode ir lá entrar para olhar? Não. O acesso é proibido, não é aberto ao público. Quem cuida da Arca são pessoas dedicadas a isso. Tem monges virgens que toda a vida deles são dedicados a guardar a igreja e a Arca. E ela não é aberta ao público. Agora, quando eu falo dessa teoria, pessoal, para a gente do mundo ocidental, ela pode soar um pouco estranha, um pouco diferente. Mas, para o pessoal da Etiópia, é literalmente uma questão de vida ou morte. Eles literalmente estão dispostos a dar a vida deles, que essa aqui é a história verdadeira. E, literalmente, eles vão, parte deles vão dar a vida por isso. Vocês ouviram que nos últimos anos houveram muitos conflitos na Etiópia? Sim. Não sei quanto saiu aqui na mídia no Brasil, mas nos últimos anos, principalmente em 2001, houveram muitos e muitos conflitos na Etiópia. Etiópia estava a ponto de entrar numa guerra civil, entre lutas entre grupos muçulmanos e cristãos, principalmente. E um grupo muçulmano ameaçou a igreja de Axum, eles queriam invadir, e um grupo de cristãos foi lá defender a igreja. Literalmente, eles foram com o corpo deles defender, e 800 cristãos foram massacrados defendendo a Arca da Aliança. Então, para essas pessoas, eles estão dando a vida deles, considerando que essa é a Arca Verdadeira. Então, não é uma teoria aceita por todos, mas o pessoal da Etiópia, realmente, de todo o coração, eles acreditam que aqui está a Arca Verdadeira. Sempre que eu falo sobre a Arca da Aliança, muita gente fala sobre isso, sobre o que está escrito no livro de Apocalipse, que a Arca estaria, ou está, literalmente, nos céus. Eu vou ler o versículo só para a gente ler juntos. Apocalipse 11, 19. Abriu-se, então, o Santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da sua Aliança, no seu Santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Essa história é a seguinte. João, esse aqui é o livro também conhecido como Apocalipse de João, João, ele vai, ele vê os céus abertos, e ele vê lá o Templo de Jerusalém, o Santuário, e dentro a Arca da Aliança. Agora, a pergunta é, se isso é, literalmente, a Arca da Aliança que Deus pegou e levou até os céus, ou se é uma questão mais metafórica, teológica, como, por exemplo, Nova Jerusalém. Quando se fala de Nova Jerusalém nos céus, não impede que tenha uma Jerusalém aqui nessa terra. E aí depende para quem tu pergunta. Tem gente que acredita que realmente a Arca foi levada aos céus por vários motivos. Para evitar a idolatria, para evitar a profanação, para evitar mais hemorróidas, para evitar uma série de coisas. E tem gente que acredita que não. É uma questão de Nova Jerusalém, de um santuário. E também, vejam que a Arca está no Templo. Nessa época, o Templo ainda existia na Terra. Então, é interessante pensar, se o Templo existia aqui, que templo ele está vendo lá em cima e que Arca ele está vendo lá em cima. Então, uma teoria, tem gente que acredita que é literal, tem gente que acredita que não. Por exemplo, o Rodrigo Silva, arqueólogo, ele acredita que não é literal. Mas, aí é uma questão de crença e isso tem que ser levado em consideração como uma teoria, como as outras que a gente está falando. A quarta teoria é que ela está dentro do Monte do Templo. Essa teoria mais aceita pelo povo de Israel e mais aceita em Israel hoje em dia. Essa teoria está baseada em Yomar 53 Bet e no Midrash. O que isso quer dizer? Isso são escritos judaicos não bíblicos. Midrash são histórias bíblicas orais. Não toda a história da Bíblia está escrita na Bíblia, certo? Se não, seria um livro desse tamanho. Seria um livro do tamanho do mundo. Parte das histórias são na Bíblia, parte das histórias não foram colocadas. Então, histórias que o judaísmo acredita que são histórias importantes, elas são chamadas de Midrash, elas vão passando de geração em geração e depois elas foram escritas. A maior parte dos Midrashim, dos Midrash, foram escritos por volta ali do primeiro e segundo século, depois da destruição no segundo templo de Israel. Então, era oral, hoje em dia está escrito, mas o que o Midrash fala é que o rei Josias vai ser o último a ver a arca. O rei Josias é bem anterior à destruição do templo de Israel. Mas o rei Josias, na própria Bíblia, fala que um rei extremamente justo e ligado a Deus. E Deus vai chegar para ele e dizer, olha, querido, no futuro o templo vai ser destruído, o templo vai ser profanado, então eu quero preventivamente que tu esconda e guarde a arca. Porque outra vez a gente não quer qualquer pessoa mexendo, desrespeitando a arca e ele escolhe um rei extremamente justo, esse rei vai pegar a arca e vai esconder embaixo do depósito de madeira do próprio templo de Jerusalém. Quando a gente fala do templo, eu mesmo, quando estava falando antes, eu falo todo o tempo do próprio santuário, o santo dos santos, o altar, a gente fala dessa parte central do templo. Mas em volta do templo, a Bíblia nos fala que tem um monte de estruturas, depósitos. Pensa, tu tem que acender o candelabro e amenorar todos os dias, certo? Tu precisa de azeite para acender. Onde é que tu vai guardar todo esse azeite? Na casa do sacerdote? Não. Está guardado no próprio templo. As madeiras usadas para queimar os sacrifícios eram guardadas aonde? No próprio templo. Então tu tem depósitos no templo. Um dos depósitos, que é esse depósito aqui no cantinho, é o depósito das madeiras. E essa teoria fala que Josias vai lá, levanta o piso, e embaixo do piso ele vai colocar a arca, vai tampar e vai deixar lá. Então, em vez de ir até o Monte Neboa, até os céus, até a Etiópia, até o Egito, até a Irlanda, até tantas teorias, ele diz, não, foi daqui até aqui, só. Geograficamente, entre todas as teorias, essa é a mais próxima. Agora, onde é que é isso aqui hoje em dia? Tadá! Vamos falar de confusão política. Tudo volta para cá sempre. Então, o que acontece? Aqui é o Santo dos Santos, aqui dentro era o local fixo que ficava a Arca da Aliança, e o depósito de madeiras ficava mais ou menos aqui, aqui. O local fixo, o Santos dos Santos, o altar ficava mais ou menos por aqui, e aqui ficava mais ou menos o depósito de madeiras. Então, a gente sabe mais ou menos onde é o local. Não só isso. A gente sabe que essa zona, toda essa zona aqui é o Monte do Templo. Deixa eu mostrar aqui. Começa aqui, aqui. Toda essa área gigantesca aqui é o Monte do Templo. Deixa eu mostrar para o pessoal do outro lado agora. Então, toda essa área aqui é o Monte do Templo. E a gente sabe que dentro do Monte do Templo tem várias zonas ocas, várias zonas que não tem nada embaixo, não é maciço em todo ele. Vira e mexe, uma vez aí por ano, uma vez a cada dois anos, partes do piso colapsam. Porque isso aqui são lajes, são pisos antigos. Tem partes aqui de dois mil anos, tem partes de quinhentos anos, tem partes de diferentes idades. Mas é um piso bem antigo. E se a gente tem problemas com o piso na nossa casa, construída há 30, 50 anos atrás, imaginem com pisos de dois mil anos. Vira e mexe, algumas dessas lajes quebram e caem para dentro. E aí, tu literalmente consegue ver buracos para dentro. Então, o pessoal da UACF, que são os muçulmanos que controlam o Monte do Templo, eles não proíbem filmar, escavar, fazer nada lá. Mas a galera, os próprios muçulmanos que estão lá, pegam o celular e filmam. Então, a gente tem filmagens vendo esses buracos lá para baixo. Mas no momento que um buraco abre, eles vão lá, já cercam. No mesmo dia, no dia seguinte, eles tapam com uma próxima laje. Também por questões de segurança. Não tem um buraco no meio do chão. Mas isso, esses colapsamentos, a gente consegue ver que tem zonas ocas. Então, talvez aqui também tenha alguma zona oca que alguma coisa foi escondida. Talvez não. Mas nós sabemos que toda essa área tem alguns espaços subterrâneos que possivelmente pode se esconder alguma coisa. Não digo que está lá. Mas tem espaços que se podem esconder coisas aqui dentro. Então, também pode ser aqui. Toda essa área é administrada pela UACF, que é uma organização jordaniana, muçulmana, que não permite escavações arqueológicas de nenhuma maneira. Então, mesmo se ela estiver aqui, a gente não tem como escavar e comprovar isso. Outra teoria. Eu não gosto de falar muito, mas eu me sinto obrigada por causa da internet. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria. Tem uma teoria que a Arca da Aliança está embaixo do calvário, do local da crucificação. Uma teoria que foi criada pelo Ron White. Já ouviram falar dessa teoria? Alguns. Quem não conhece, não precisa ouvir. Não se preocupa. Pode passar para a próxima. Mas só para explicar, se vocês ouvirem, essa é uma das teorias hoje em dia mais faladas na internet. Mas a internet é um mundo por si só. Então, existem dois locais em Jerusalém que possivelmente são o local da crucificação de Jesus. O calvário, o Golgotha. Um deles é esse aqui. Ron White, que não é arqueólogo, mas que fez escavações arqueológicas, escavou da grade para cá. Ele afirma ter encontrado aqui embaixo, não lá embaixo, mas aqui embaixo, ele afirma ter encontrado a Arca da Aliança. Só tem um pequeno problema. Ele foi e voltou sem nenhuma prova arqueológica. Isso é nos anos 80, pessoal. A gente está falando há 40 anos atrás. Quer dizer, ele entrou e saiu sem nenhum registro. Ele levou câmeras, ele filmou o caminho, mas ele não filmou lá dentro. Então, não saiu nenhum registro físico, nem gravação, nem nada do local. Os próprios donos desse terreno são uma igreja, que se chama Jardim do Túmulo, são uma igreja. Eles também conduziram suas próprias escavações lá, não encontraram nada. E também a localização está um pouquinho errada, porque embaixo do Calvário teria que ser aqui. Mas vocês estão vendo aqui ônibus embaixo? Aqui embaixo é uma rodoviária muçulmana, e eles também não permitem escavar lá. Então, é um pouco problemática essa teoria. Não digo que a Arca não pode estar embaixo do Calvário, por questões teológicas. Mas onde foi escavado não é embaixo do Calvário. Então, essa teoria é um pouco complicada falando geograficamente, porque está ali uns 100, 200 metros de diferença da localização do Calvário. E a gente pode continuar com a nossa lista de teorias. Tem a teoria dos Lembas, no Zimbábue. Essa é uma teoria que se pouco fala, mas é interessante. Tem um povo no meio do Zimbábue, no meio da África, que eles acreditam ter a Arca da Aliança original. Por que eu estou citando essa teoria? Porque os Lembas têm tradições judaicas. A Etiópia é perto de Israel, o Zimbábue não é. Eles têm tradições parecidas ao judaísmo, e não só isso, eles se dizem descendentes do povo de Israel. E os cientistas disseram, será que é mesmo? E foram, fizeram testes genéticos, e descobriram que o cromosomo Y deles tem origem no Oriente Médio e proximidade com o povo de Israel. Então, tem talvez descendentes do povo de Israel vivendo no Zimbábue, e eles acreditam ter a Arca da Aliança com eles. Então, tem aí uma questão de proximidade genética, mas que outra vez a gente não tem certeza. Tem teorias que estão na Colina de Tara, na Irlanda. Tem teoria que estava em Roma. Tinha uma igreja em Roma que dizia ter a Arca da Aliança. Tem, inclusive, um rabino judeu que disse que foi lá e viu o propiciatório na igreja. Mas a igreja incendiou e destruiu tudo o que tinha dentro. E se eles tinham de Arca da Aliança, ela simplesmente desapareceu com incêndio. Então, entre muitas e muitas teorias, tem mais de dez teorias hoje em dia, eu trouxe só oito, senão a gente teria aqui horas e horas falando. Mas a pergunta é, se nós devemos ou podemos encontrar a Arca da Aliança. Todo tempo a gente procura e procura ela, mas a gente assim, a gente para e diz assim, a pergunta é, eu consigo achar a Arca da Aliança? E a pergunta talvez deveria ser, eu deveria encontrar a Arca da Aliança ou não? Então, o que significa encontrar a Arca da Aliança? Encontrar a Arca da Aliança, não que nem o Indiana Jones, gente, no filme, encontrar a Arca da Aliança significa mudar a história da humanidade. Tanto a gente que duvida da historicidade da Bíblia, a gente já tem provas, mas trazer a Arca da Aliança mudaria tudo? Trazer as tábuas da lei, trazer o maná, trazer isso tudo mudaria a história de toda a humanidade? E também muitos dizem que tiraria o nosso livre-arbítrio. Por quê? Deus nos dá uma opção de crer ou não crer. Mas no momento que a gente vê a Arca com os nossos olhos, a gente vê a presença divina, tu já não tem mais a opção de crer. O teu livre-arbítrio terminou naquele momento. Não que seja uma coisa tão ruim, mas ele acabou. Deus não te dá, no momento que Deus se revela a ti, ele se revelou. E agora tu não tem que dizer, ah, não, não, não quero mais saber. Então, ali tu tira o livre-arbítrio da humanidade. Se Deus deu a opção do livre-arbítrio, revelar a Arca da Aliança a todos, não só o sumo sacerdote um dia por ano, mas revelar a todos, tiraria o livre-arbítrio da humanidade. E também, quem sabe se a gente achasse a Arca da Aliança, como as pessoas tratariam ela? A gente viu que mesmo nos tempos bíblicos a galera estava tendo praga de morroidas. Então, a pergunta é, se a gente achasse a Arca da Aliança, como a gente trataria ela? Como isso refletiria no mundo? E, mais uma coisa, a pergunta é se a Arca da Aliança é necessária. Por quê? Dentro do Tabernáculo tinha a Arca? Sim. Dentro do Primeiro Templo de Jerusalém tinha a Arca? Sim. Dentro do Segundo Templo tinha a Arca? Não. Não? Do ano de 516, quando se constrói o segundo Templo de Jerusalém, até a destruição no ano de 70, a gente está falando quase de 600 anos sem Arca. A fé das pessoas diminuiu? Não. As pessoas seguiam subindo ao Templo de Jerusalém, seguiam tendo fé em Deus. Então, o objeto físico, ele na realidade não é necessário pra gente ter a fé. E eu acho isso bonito. A Arca desapareceu, o Templo físico desapareceu, mas a fé na história bíblica segue viva dentro de nós. E eu acho que essa lição a gente pode aprender na realidade. Em vez de sair correndo, buscando objetos físicos e tentando, quem achar a pessoa Arca da Aliança ganha um prêmio, não se preocupa. Mas, em vez de sair agora correndo e buscando Arcas e objetos físicos, a gente pode lembrar que a nossa fé não depende de nada material. A nossa fé pode existir sem a Arca. E o judaísmo e também o cristianismo vivem sem a Arca. Nos tempos de Jesus, a Arca já não existia mais. No judaísmo, a Arca não existe. Há 2.600 anos. E a gente consegue manter a nossa fé sem ela. Então, eu acho que o mais importante não é a Arca e o que tinha dentro dela, as Tábuas da Lei, a Vara de Arão e o Maná. O mais importante é o que estava por cima dela. Que é a presença de Deus e a Palavra de Deus. E isso a gente tem até os dias de hoje. Não antes dos querubins, mas no mundo todo. A gente sente isso até os dias de hoje. Então, quem sabe um dia a gente vai achar ela. Mas, enquanto a gente não achar ela, a presença divina continua aqui até os dias de hoje. E eu quero agradecer a todo mundo que veio aqui no dia de hoje. Pegou um tempinho no seu feriado para vir. Quero agradecer de todo o coração. E shalom e muito obrigada. Aplausos